Vamos começar repartindo esse cabelo no meio. Agora em um dos lados eu vou repartir em três partes e vou iniciar uma trança normal embutindo de cima e de baixo. Essa trança ela vai seguir paralela com a risca do cabelo e o que eu vou embutir não vai ser mecha daqui da frente. Eu vou fazer uma linha imaginária e buscando as mexinhas daqui. Quando eu chegar na metade da cabeça atrás eu continuo a trança sem embutir nem em cima nem embaixo. Agora eu só vou afrouxar. Igualzinho que eu fiz deste lado vamos fazer do outro lado. Música 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 Voltei aqui no começo, puxei uma mecha de cabelo lá na frente E agora eu vou iniciar outra trança de três pontas, onde eu vou embutir apenas da parte de baixo Aqui eu vou tirando as mechas, trazendo a trança pra baixo Até encontrar com as tranças que eu fiz lá atrás Aqui eu tô soltando só as partes de baixo Continui a trança até o final e vou soltar Faço a mesma coisa do outro lado e enquanto eu faço tudo igual eu vou mandar beijo Pâmela Raíssa da Silva Oliveira, de 13 anos Ela é de São Pedro do Turvo, em São Paulo Um beijo Pâmela Outro beijo vai pra Gesiane Lima, não me disse a cidade, mas mandou a foto lá no nosso grupo do Facebook Obrigada pela participação Se você também quer ganhar um beijo aqui no tutorial, deixe nos comentários aqui embaixo o seu nome e a cidade que você mora E pra mandar foto dos seus trabalhos, nós temos lá no Facebook, Tranças e Penteados Grupo Pra você participar, mandar suas fotos de penteados, de trança, tirar suas dúvidas Falar sobre beleza Vem bater um papo com a gente Participe A finalização eu pensei em duas coisas Uma, nós temos quatro tranças aqui Fazer uma trança larga com essas quatro tranças Assim Por cima Por baixo Por cima Aí volta aqui, ó Por baixo Por cima Por baixo E vou fazendo Até terminar E fica assim uma outra trança Agora, outra terminação Outra finalização Manter essas duas do meio paralelas E cruzar As da ponta em cima delas E aí Eu costuro com o grampinho Com o grampinho Por trás Eu venho costurando Uma trança na outra Vamos ver como fica? As pontas Eu não passei elástico de silicone Eu vou também Costurar as mechas Pra não ter que colocar o elástico Então Nas duas tranças lá do fundo Eu coloquei elástico Porque essas tranças da frente Podem cobrir Aqui as duas da ponta Eu cruzei e costurei E não passei elástico de silicone Como expliquei pra vocês Eu costurei também As pontas E assim nós temos A trancinha de hoje Uma trança Muito fácil de fazer E fica super bonita E gente Não se esqueçam Inscreva-se no canal Ative o sininho Pra receber todo sábado Uma novidade E deixe meu like aqui embaixo Um super beijo E até a próxima